Não sei se eu rio ou se eu choro. Tá emocionada, né? Segura outra parte aqui, ó. Se quiser falar de amor, fale com o zelinho. Deixa eu mamar, deixa eu ser teu cabridinho. Em matéria de peito, eu te conheço bem. Dois cinquenta para cada, e os dois é mata-cém. E agora, ladies and gentlemen, boys and girls, a batalha do século. E agora, com vocês, ela... De um lado, do engenharo, do mer. Ela que já fez o leão do mer, babá. Ela que é a rainha do mer. Uma legião de fãs no ponto do quatro, cinco, meia. Dona Jojo Pintola! Petim, petim! Bora, Dona Jo. Aquece, aquece. Isso aí. Hoje o combate vai ser fatal. A multidão enlouquece. Todos querem tirar a roupa. Todos querem mostrar os seus mamilos. Oi, Zé. Oi. Não, se comporta que foi lá. Olha só. Muito bem. E agora, desse lado, ela, que tem um pezão quarenta e oito, bate um bolão, é o furacão do mer. Vamos, Zé Maricolas! Aqui, tu acha mesmo que eu devo doer com a minha comad? Nada de arregar agora, hein, madrinha? Agora a gente vai até o fim. Ai, ué. Ué. Peraí. O que a Carolzinha tá fazendo ali com a minha concorrente? Sei lá. Não liga pra isso não, Dona Jo. Aquece, aquece. E agora com vocês, o mexilhão mais incandescente, Terezinha Quebra Sete Barracos! PT? Eu, própria, Tereza Tizinho, dona do mexilhão fumegante. E ex-cumade da minha comadre! Como assim? Ex-cumade da sua comadre? Pode cancelar tudo que não vai ter mais combate, não. Cancelado. O que que é? Tá peidando pra mim? Tá com medo agora que não vai lutar? Ah, não foi tu mesmo que disse que agora a única rainha do mundo, o Seró, é você? Pô, gente, eu não falei nada disso. Eu simplesmente levei a minha turma da faculdade pra conhecer o baile funk do Seró. Terezinha, eu te amo. Na hora de falar que amo, eu também te amo. Olha, eu te amo, comadre. Eu real confesso, minha comadre. Eu não convidei você pra ir junto com a gente, porque senão minha turma só ia ter olhos pra você, meu amor. Porque você é você, gostosa. Isso é verdade mesmo. Porque eles iam ficar olhando mesmo pro meu tamborzão, é verdade. Não é, não? Então... Perdão, comadre, eu não valho um centavo. Ó, falar em dinheiro, isso é uma sacanagem, sabe o que que foi? Pô, Kevin gastou o maior dinheirão pra armar esse circo aqui e ninguém vai usar. Esquenta a cabeça com isso não, Zeb. Isso aqui foi tudo multishow que pagou. Pois é, só que eu deixei a oportunidade, pô. Perdi a galinha dos peitos e os ovos de ouro. Não, mas não fica assim não, sabe por quê? A Terezinha ficou boladona? A Terezinha ficou boladona! A Dona Jo deixou o sucesso subir na cabeça? A Dona Jo deixou o sucesso subir na cabeça. Mas o que importa aqui é a amizade, gente, é o amor, é o carinho. Isso aqui é que prevalece, entendeu? A gente não tem mais nada pra fazer. Cara, tu fala isso, que apareceu uma palestra agora e tu mandou bem, cara. Vamos nessa aqui pra gente arrumar. Minha comade, sabe qual foi o mal entendido aqui? Foi aquele Juninho Play que veio aqui no meu ouvido, ó. Fuzilou, disse que você tava falando que eu era bunda mole, entendeu? Que eu era velha, tudo culpa dele. Comade, eu juro pelo meu mexilhão, que é o meu maior bem precioso. Eu não falei isso. Cadê aquele toco de amarrar burro? Cadê aquele pivôzinho de amarrar burro? Qual foi? Perdi alguma coisa? Vou perguntar de novo. Pergunta. Perdi alguma coisa? Perdeu, sim. Perdeu a noção do perigo. Rivalidade feminina não tá com nada. Tu vacilou feio, Juninho. Que isso? Eu só queria ver o duelo bombar mesmo. Uma parada pra ser bom pra todo mundo. Pensei em geral, braço. Perdão, Juninho. Ele é maravilhoso no peito. Quer dizer, ele é bom. Juninho é bom. Ele tem, tem. Ele é bom, ele é feio. Que isso? Cuidado aí com as paradas que você fala que eu acabo ficando tímida aqui. Mó galera aí assistindo, pô. Tetê, depois eu preciso te agradecer pelo ter me ensinado... Não preciso agradecer, não pela cara de vocês. Eu sei que vocês estavam catrancando lá atrás. Quem? Nada febre. Aí, já que não vai rolar duelo, vocês duas podiam fazer um feat. O feat das Kumades. Mas é topo. Vamos fazer os feat da Kumades sim. Mas vocês duas vai participar. E Juninho e Preto também. Topa? Então aí, solta o som, DJ. Ok, bye!